Olá pessoas, tudo bom? Eu sou a Haru e seja bem-vindo a mais um vídeo! Tudo bem, hoje eu estou aqui com esse tezinho de dedo porque eu gosto dele, ele vai ser o nosso mascote hoje. E hoje eu preparei algumas perguntas... eu nada, né? Eu tô querendo tomar créditos pelo que as outras pessoas fazem, olha só que beleza. Hoje eu vou responder perguntas lá do grupo Haruzaria no Facebook! Se você ainda não entrou lá no grupo, entra lá porque tem zoeirinha muito bacana todos os dias, tem altos menes... Enfim, tem muitas coisas legais aí pra você, além de você poder, sei lá, conversar comigo, falar sobre coisas da vida e se divertir muito. É isso aí, muito bem. Eu fiz um post lá pedindo pras pessoas mandarem as perguntas pro Haru Responde especial de comemoração do Haruzaria, que é o nosso grupo maravilhoso. E... as pessoas mandaram, então vamos responder! Vamos começar um negócio bem aqui, senpai falando. Me chama de gay agora? Não que isso seja uma ofensa. Eloísa, olha que beleza! O que você escolheria entre Sakura Cardcaptor e Sailor Moon? Acho que o que marcou mais a minha infância foi Sakura, mas, cara, eu gosto dos dois muito. João Vitor Perossi, qual a probabilidade de uma aranha picar o biscoito e ele virar o Batman? Zero! Vou comer a tia do Batman! O Vlanay perguntou qual a sua maior loucura de fã, se você já teve uma. Loucura de fã, cara... Teve uma época em que eu era muito, muito, muito doida por piratas, tipo, pela temática pirata. Acho que isso vale, né, como loucura de fã. Aí, mano, eu, tipo, eu lembro que saiu, como eu tava saindo aqueles álbuns de figurinhas do Piratas do Caribe e aí eu colei numa parede do meu quarto inteira. E aí ela ficou cheia de figurinhas. E aquilo, pô, aquilo era muito legal. Se eu arranjar uma foto, eu vou pôr aqui pra vocês. O André Luiz perguntou o que eu achei de 13 Reasons Why. Eu gostei, eu achei interessante, mas, tipo, não sei, não vieram umas memórias muito boas, assim. Foi um baque pra mim, foi meio que uma facada no meu coração. Então, cumpriu o seu objetivo, porque ele é feito pra isso, mas eu achei um pouco forte pra mim. A Vivian! Ah, Vivi! Cordeiro sempre perguntando coisas aqui, ó. Se você adotar um gatinho, qual vai ser o nome dele? O nome dele, eu acho que dessa vez eu vou adotar um gatinho branquinho pra chamar de polenguinho. Mas aí a gente vê, na hora, se eu gostar de outro, então vai ser o outro e vai ser o nome que eu achar que ele tiver cara. Tipo o Biscoito. O Biscoito, eu ia chamar ele de Rizzoli. Só que primeiro que ninguém sabe escrever Rizzoli direito, né? Que, tipo, e as pessoas falam Rizzoles. E não é Rizzoles, é Rizzoli. Aí, bom, enfim, deixa quieto. Então, aí eu acabei chamando de Biscoito, porque ele tem mó cara de Biscoito. Pedro Tofete, você tem certeza que o Biscoito é um cachorro? Ele pode ser um agente secreto infiltrado na sua casa. Bom, então se ele for um agente secreto infiltrado na minha casa, ele viu basicamente nada. Não tem nada demais na minha casa. Renan dos Anjos, Pokémon ou Digimon? Não sei, mas, ó, o jogo do Pokémon é melhor e o anime do Digimon é melhor. Felipe Manoban, Haru, você gosta de Super Lovers? Eu só queria saber se você gosta mesmo, porque eu não gosto não, acho super problemático. Olha, eu também acho super problemático. Infelizmente, ele é um dos poucos yaoi que tem um traço legal e que não tem aquela mão estranha de yaoi. Mas, não, eu também não sou fã não, ele é realmente super problemático. Renê, ó que beleza! Ele mandou aqui, Goku ou Superman? Olha, já está comprovado que o Superman ganharia do Goku, mas eu sempre vou escolher Goku, que o Goku é dele. O Vlanen perguntou de novo, quais as palavras que o Biscoito não ignora? O Biscoito não ignora. Passear, papar, naná. E eu falo com ele como se ele fosse um bebê mesmo, porque todas as palavras são essas. E ele gosta muito também das palavras cenourinha, ovinho. Quando eu falo vem carinho, ele também vem. O Pedro Daron perguntou qual foi a experiência mais gratificante e magnífica da minha vida. Porra! Acho que a experiência mais gratificante e magnífica da minha vida foi ter um canal e ver que ele está crescendo e ver que eu estou conseguindo. E se... Kelvin Minato, olha só, ele é um dos meus padrinhos também. Você prefere encontrar um ET ou um gnomo? Acho que eu ia gostar de encontrar os dois, ou eu ia não gostar de encontrar os dois, mas acho que eu simpatizo mais com o ET. Porque eu acho que ETs existem e gnomos eu tenho dúvida. É que talvez eles sejam a mesma coisa. As pessoas talvez não estejam prontas para entender o que é um ET, o que é um gnomo e perceber que é tudo a mesma coisa. Vinicius Costa perguntou qual o meu husband do preferido? E é... Edward Derek, com certeza. Quando a luz dos olhos meus e a luz dos olhos teus resolvem se encontrar... O Kadekawa Sérgio, olha só, ele põe... Ele usa o sobrenome dele que não... Que não é um japonês. Vale de cinco ou mais coisas que você gostaria de fazer, mas devido a compromissos você sempre vai deixando para depois. Putz, cara. Eu queria muito, muito, muito voltar a fazer teatro, até aula de teatro. Eu gostaria muito de fazer mais vídeos. Tá, então fazer mais vídeos e voltar a fazer teatro. Eu gostaria também de aprender a cozinhar. Se eu tivesse tempo eu cozinharia coisas muito mais saudáveis e muito mais legais. Eu veria mais os meus amigos, eu conversaria mais com os meus amigos e preservaria mais as minhas amizades. Mas de vez em quando eu tô trabalhando e é uma correria e não dá tempo. Ah é, eu ia voltar a estudar música também. Estudar música. André Augusto, vai ser interessante, hein? Se você ganhasse um porquinho, um sapo, um coelho e uma tartaruga e uma galinha, que nome você daria a eles e por quê? Porra. Ó, se eu ganhasse um porquinho. Porquinho, porquinho. Putz, eu ia chamar de Waddles porque eu não tenho criatividade e eu adoro Gravity Falls. Se eu ganhasse um sapo. Olha, eu já tive um sapo. Na verdade não era um sapo, era uma perereca que eu chamei de gilete porque eu fui pra Votuporanga uma vez. E eu achei um sapo, uma pererequinha, em cima da gilete e eu chamei de gilete. Um coelho, eu realmente não sei. Porque depende, acho que depende da cor do coelho. Mas eu queria muito chamar alguma coisa de Rizoli em qualquer dia. Assim, então eu também seria o coelho. E a galinha eu ia chamar de Cuco porque eu gosto muito de Zelda. Vinícius Costa perguntou qual cabelo de anime você copiaria para ter na vida real. Olha, o cabelo da Shiro, do No Game No Life. Acho que é o cabelo mais divo que eu já vi na minha vida. Eu gostaria muito de ter aquele cabelo e, mano, é enorme. E tem tons pastéis e várias cores. É lindo, maravilhoso. E, bom, eu queria muito. Andressa Costa dos Santos. Ai, gente! A gente vai fazer um vídeo muito legal. Vocês vão ver só ainda. Então, putz, fiquem preparados. Ai, Jesus! Se você pudesse ser uma gem e morasse junto com o Steven e as outras gems, qual tipo de poder você gostaria de ter? Puta que pariu! E qual seria a sua personalidade? Nossa, cara! Eu não sei mesmo. Não consegue, né? Mas acho... Hum... Putz, eu queria muito ter poder de cura. É que, cara, os poderes do Steven eu acho que são muito mais legais do que qualquer outro poder tipo de arma que tenha. Mas acho que a minha personalidade ia ser meio... Meio... Meio corrai, assim. Meio... Não sei. Meio menininha, sabe? Meio babaca. Mas aí quando as coisas... Quando as coisas, tipo, crescerem, assim. Quando, não sei. Eventualmente aparecer o combate, assim. Aí eu ia ser... Eu ia ser uma pessoa legal. Mas eu não sei, mano. É que às vezes a gente fala, ah, corrai e tal. Que nem uma menininha. Mas, tipo, não necessariamente ser uma menininha é ser delicado, né? E nada disso. Então, eu não sei dizer. Acho que seria... Eu gosto da minha personalidade. Mas eu não sei o que que me representaria. Que tipo de objeto me representaria. Mas, tipo, se fosse pra eu escolher uma arma, por exemplo. Eu escolheria uma lança. Porque, tipo, a lança é a melhor arma quando você tá com os inimigos. Porque você pode espetar eles de longe. É um negócio muito melhor que uma espada que você se põe em risco, sei lá. Eu escolheria uma lança. E a minha personalidade seria exatamente essa. E qual seria a minha gema? Não sei. Não sei qual seria a minha gema. Mano, eu preciso de um vídeo inteiro pra explicar essa pergunta da Andresa. Meu Deus do céu. Ai. Ah, eu acho que ia ser um granito. Sei lá. O Andrei me perguntou se alguma vez eu já tive um pesadelo tão pesado que eu queria dormir com os meus pais. Sim, eu já tive um pesadelo muito foda. E eu contei ele nesse vídeo aqui do Ambu. Que você pode ver clicando aqui. Nossa, cara. Esse dia foi muito tenso. Eu tive até paralisia do sono. E foi... O Vlanay perguntou por que eu fico escondendo os lábios em algumas stories do Instagram. Eu não sei. É assim. E é porque eu acho muito da hora. Por isso que eu acho da hora. Ha. O Arthur Lovegood perguntou qual a maior influência ou exemplo que eu já tive em toda a minha carreira como youtuber. Acho que a minha maior influência ou a pessoa que eu mais gosto de acompanhar, no caso, é uma youtuber britânica que chama Nudrella. Eu gosto muito dela e... Eu acho que eu não tenho nada... As coisas que eu faço não tem nada a ver com o que ela faz. Mas eu gosto muito do canal dela. Muito. Muito mesmo. Assim. Top. O Marlon Vidal perguntou. Haru, o que você faria se você tivesse um amigo legal, mas você não gosta dele? Se eu tivesse um amigo e se eu achasse que ele era legal, eu já não gosto dele? É, ué. Pergunta para a Megal. Megal, você aprendeu a editar vídeo sozinho ou só começou na faculdade? Essa é a pergunta do Vlana aí. E aí, galera, tudo bem? Eu sou o Megal, editor da Haru. Bom, respondendo a pergunta de quando eu comecei a editar... Bom, eu comecei a editar sozinho bem antes da faculdade. Eu tava... Eu acho que, se eu não me engano, quase terminando o Fundamental, foi lá por 2012, quando eu abri o meu primeiro canal. E aí eu busquei, eu gostei da edição e busquei, fui atrás de aprender. E até hoje estamos aí e hoje eu posso dizer que eu trabalho com isso. Porque eu trabalho com isso. Se eu não trabalhasse, eu não ia poder falar isso. Essa pergunta também é para o Megal, porque eu não vou saber responder. Rebeca Russo de Goés. Por que a tampa do shampoo é pra cima e a do condicionador é pra baixo? Eu não sei. A do condicionador... Eu entenderia se todas as tampas fossem pra baixo. Pra, tipo, você não precisar ficar... É, maluco! Vamos lá! Simbora! Desça aí! Pra nenhum dos produtos. Mas, tipo... A do shampoo ser pra cima, eu realmente não entendo mesmo. Talvez porque a viscosidade do líquido seja um pouco diferente. Eu não sei. Responde aí, Megal, nosso correspondente. Na verdade, a tampa do shampoo não é pra cima e a do condicionador pra baixo. Ela vai estar do lado que você deixar. Agora, se ela vai parar em pé, já é outro assunto, né? João Vitor Vieira, você já foi abduzida? Não sei. Jamais saberemos, não é verdade? João Vitor Vieira perguntou por que o Megal não grava com a Haru? Neste momento, o Megal está gravando comigo. Mas nós estamos com o correspondente ao vivo de Sorocaba, que é o Megal. E é por isso que a gente não grava junto. Mas é foda. A gente tem um monte... Eu, pelo menos, tenho um monte de coisa pra gravar com o Megal e nunca dá. O Luiz Miguel Santos perguntou... Haru, como é a sua relação com os outros youtubers que você conhece e que são seus amigos? Olha, eu acho que é muito boa. Meus amigos que são youtubers são muito legais. Eu gosto muito deles. Inclusive, tenho muitos amigos que são youtubers e que estão aqui também. Pode chegar, meu povo! Então, é assim. Gabriel Castellucci perguntou... Qual música não sai da sua cabeça neste momento? O Pedro Valente tem uma pergunta para o Megal e ele perguntou... Dicas para quem quer aprender a editar? A dica que eu sempre dou pra qualquer coisa é vai atrás. Independente de se for pra editar ou for pra aprender qualquer outra coisa. A desenhar, a dirigir um carro, não sei. Vai atrás, busca, aprende, estuda. É basicamente isso. Qualquer coisa que você quer na sua vida, que você quer aprender, é só você ir atrás de aprender. O Guilherme Zirig perguntou... Haru, qual a sua cor favorita no alfabeto entre um e pudim? Régua. What? What the fuck? O Fábio Piovani Viviani perguntou... Se o Buzz acreditava que ele não era um brinquedo, por que ele ficava parado quando o Andy aparecia? Eu não sei! 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 Megal me ajuda! Na verdade, na cabeça do Buzz, o Andy é o brinquedo. Então quando o Andy chega e o Buzz fica parado, na verdade, na cabeça dele é o Andy que tá parado e o Buzz tá em movimento. Ou seja, o Buzz é esquizofrenia. Essa aqui é muito boa, eu adoro. Felipe Schmidt, nosso grande amigo. Em uma sociedade totalmente utilitária, onde uma instituição de entretenimento como o Grupo Haruzaria se posiciona em relação às leis monetárias em vigor referentes à opinião nacional a respeito do preço do ouro. Uva. Gelatina de uva. É sempre a resposta. Renan Talayê. O Relâmpago Marquinho faz seguro de carro ou de vida? Acho que ambos. Até porque o carro é a vida dele. Ou... É, isso aí. Ele é um carro. Ser carro é a vida dele. Vinícius Lima Loureiro perguntou Haru, você joga ou já jogou algum MMO? Uau! Chegamos ao momento aqui, hein? Nossa, eu joguei bastante MMO. Eu joguei muito um que chamava Eden Eternal. É... Eu joguei Perfect World bastante. Eu joguei... Nossa, eu joguei Ragnarok e... Para caralho! E eu jogava também um outro MMO, que era do Senhor dos Anéis, que se chamava Lord of Rings Online. É... No qual eu aprendi muita coisa. Inclusive, foi o único lugar em que eu consegui exercitar com a comunidade línguas élficas em prática. Então, tipo, foi legal. Foi representativo na minha vida. O Wes Gustavo perguntou... Haru, como a sua família reage ao seu canal? Alguém assiste? Não deu vergonha no começo de mostrar para os conhecidos? Olha, deu vergonha, dá vergonha, continua dando e... E é isso aí. Mas a vida é passar vergonha mesmo e abraçar as coisas que você quer para você. Então, como eu queria meu canal para mim, queria mais ter canal do que tinha vergonha dele. Então, eu fiz e eu aceito vergonha. Tipo, quando eu vou ver as tias no jantar de família, elas falam... Ah, e o canal? Então, não sei o que. Inclusive, beijo... Beijo, tias. Aí eu fico... Ai, que vergonha, né? Mas é o que eu quero ver a minha vida. Então, eu também aceito. Neko Tenshi mandou uma mensagem também. Haru, você adotaria um gatinho? Vi no outro vídeo que o Biscoito não gostou muito da ideia. Realmente, ele não gostou muito da ideia. Ele viu gatos poucas vezes na vida dele. Mas eu acho que ele seria um bom amiguinho para um gatinho, sim. E eu realmente estou pensando nisso. Mas bem lá para frente, quando eu tiver dinheiro para bancar os dois. E eles serem muito mimados. Felipe Cavalcanti Benevenuti. Oh, caramba esses italianos, hein? Haru, você escreveria um livro de terror? Abraço, manda beijão, beijão. Então, sim, eu escreveria um livro de terror. Acho que eu até... Sei lá, eu já estou bem acostumada com o formato de literatura de terror. E thriller, essas coisas assim. Então, eu acho que ia ser até legal. Mas eu só preciso pensar numa história. Eu tinha uma história legal. Mas eu queria fazer um jogo e não um livro Só que eu nunca consegui pôr em prática Qualquer dia eu falo dela pra vocês Acho que eu dei um tapa nesse microfone, perdão Muito bem então pessoal, esse foi o nosso vídeo O meu vídeo em parceria com o Megal Que ele está ou aqui Ou ele está aqui Tem que ver onde ele vai estar ainda Aqui ou aqui Eu não sei Então não esquece de compartilhar pra todo mundo Se inscreve no canal do Megal Se inscreve aqui, dá o seu like E ajude esse canal a chegar nos 500 mil Um beijão para todos Beijão no coraçãozinho de todos E até mais Fala tchau aqui